Bom dia, não reparem a cara, porque a pessoa tá desde... tem uns três dias sem dormir direito, tá? Porque está imensamente gripada, então não tô conseguindo dormir, fora a dor, escondeu, sutiã, dor na coluna, dor no corpo, dor na junta, dói tudo, tá? Fora a tosse. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos começar o dia, são exatamente as seis e meia da manhã. E hoje eu vou ter um trabalho árduo, por quê? Porque estamos mudando de ponto. Pois é, eu tive que alugar um outro ponto e quando eu descer eu vou mostrar vocês, porque foi que eu aluguei, tá? O tempo em Salvador, na Bahia, não tá legal, tô com roupa na corda, porque eu sou dessas, tá? Vou ficar aí, se ela quiser ela sair sozinha. O tempo não tá legal, tá chovendo bastante, né? Ah, já chuva, a televisão tá ligada. E eu vou tomar café agora pra poder descer. Então vamos começar o dia, porque eu tenho que descer, tirar as coisas do lugar, porque eu tenho que entregar hoje. Hoje vai ser tudo na correria, gente, porque como eu fiquei doente, então eu não pude resolver isso na semana, tá? Então, como eu tenho até o dia 10 pra pagar, então eu tenho que sair hoje, porque senão eu vou pagar mais um mês de aluguel. E eu não quero isso, tá? Então eu vou descer agora de manhã pra poder tirar as coisas da parede, botar as coisas na caixa pra meu marido buscar. De tarde, né? Pra gente ir pro outro ponto. Tudo, vai ser tudo na correria. Mas vocês vão entender depois porque é que eu vou sair de lá. Então, simbora, porque meu dia hoje vai ser complicado. Olá, meus amores. Vamos lá começar a tirar as coisas, né? Dar as parede neste nível. Tirar todos os creme. E eu não tenho caixa suficiente pra colocar, né? A chuva deu estiada, então eu aproveitei desse logo pra começar a arrumar as coisas aqui. Então, simbora. O motivo que eu não vou ficar mais aqui é isso. E frutação. Pra vocês verem. Olha como tá. Porque eu tenho que chegar tudo pro lado de cá, que é onde não molha. Né? Ali. Ali. Aqui tem água, tá? Porque quando chove, a água cai toda aqui pra dentro. Tem uma tomada. Tá aqui. Né? Então, ali também tá frutando. Então não dá pra trabalhar. Aqui, assim. Fora que ali, além de a peita influtada, tá minando água. Aí toda hora tem que parar pra poder puxar água pra fora. Então, ali também tá frutando. Eu venho adiando essa limpeza, não sei nem de quando, tá? Aí quando você começa a limpar, você percebe que eu joguei sete garrafas de progressiva pra fora, que tava tudo com dois dedos e que tem de pote de botox vazio, não tá brincadeira pra jogar fora. Então, seguimos a nossa luta. E outra coisa. Você começa a limpar, você começa a espirar. Eu ainda tô gripada. Então, tô se indo, espirrando, mas eu preciso tirar tudo daqui. Então, simbora, gente. O dia hoje vai ser um pouco complicado. Sabe? Eu não tenho sacó suficiente pra guardar tanta coisa. Triste nível. O bom é que eu já ir vou tirando e eu vou jogando fora. Tchau. 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 Tudo desarrumado, né? Pra não dizer o contrário, eu já tirei tudo. Então, tá aqui. Tá só pegar as de vassoura dentro do banheiro. Biscadeira. Só ficou aquilo ali porque tá ruim tirar. Então, eu vou esperar o marido vir. E está. Pronto. Primeira fase já completamos, né? Agora vamos para a nossa segunda. Bom, amores. Vocês viram aí, né? E eu vou explicar a vocês por que eu tô saindo daqui. Queria até ficar. Mas tá tendo muita infiltração. Muita mesmo, como mostrei a vocês, tá? E por conta disso eu me desanimei de ficar aqui. Semana passada eu quase tomo um choque porque eu ligo a extensão nessa tomada. E como eu falei a vocês, quando chove, a água entra toda pra aqui porque ali é aberto, né? Então, a água entra. O que aconteceu? Como a caída, em vez de ser pra fora, é pra dentro, a água se acumula aqui. E eu cheguei, limpei o salão todo e não vi que tinha água aqui. E aqui fica uma cadeira. Quando eu arriei, eu tava com o secador na mão, a extensão ligada e com a toalha na mão. Quando eu botei a toalha na cadeira, a toalha caiu em cima da água, justamente aonde eu ia largar a extensão. Então, caiu a toalha e quando a toalha caiu, foi a hora que eu larguei a extensão. Só que eu fui mais rápido e segurei. Se eu não tô atenta, essa extensão ia bater na água e ia tomar um símbolo choque. Então, eu não vou pagar pra ver. Neste nível, eu precisei realmente sair. Uma, eu não posso colocar um sofá naquela parede, eu não posso colocar um cantinho de café como eu queria. Eu não posso fazer nada por conta dessa amoleação. E vai acabar estragando as minhas coisas, né? Ai, Lili, mas é só do lábio que você não usa. Sim, mesmo sendo do lado que eu não uso, essa inflotação, com isso aqui fechado, vai acabar estragando as minhas coisas, tá? E eu sei o duro que eu dou pra comprá-las, certo? Então, eu preferi sair, eu aluguei um outro ponto. Não é grande igual a esse, mas pra mim também já é melhor, porque é na praça, tá? No caso aqui onde eu tô, é numa rodovia, vocês não ouviram zoada, gente, carro subindo e descendo. É bem na estrada mesmo, tá? E aonde eu vou alugar agora é na praça, em frente à igreja. Gente, o salão é do lado do açougue, do lado de um bar. Olha aí, churrasco pronto. Açougue para comprar as carnes para o churrasco e o bar para comprar as cachaças. Ai, beleza. E eu vou dividir o ponto, tá? Já não vou alugar sozinha, eu vou dividir o ponto com a menina que faz unha, né? Eu já tava procurando mesmo a manicure pra poder botar aqui, então já achei. Beleza. Então, pra mim ficou super legal, né? E vamos que vamos. Minha vida é uma aventura e quando eu quero mudar, eu mudo. Não penso duas vezes, não adianta ficar insistindo aqui, né? Com essa frustração. Ah, Lili, mas é a chuva, vai passar. Enfim, eu só vou trabalhar no verão. Então, não tem muita essa lógica não, tá? E por conta dessa moração que tava tendo aqui, eu já tava já com minhas ansiedade atacada. Já não tava descendo pro salão, me desanimou totalmente. E ontem, quando eu cheguei, eu vim aqui ontem, quando eu abri a porta que eu vi isso aqui tudo molhado, já foi a gota d'água. Não dá pra ficar, não dá pra ficar, não dá pra ficar. Tá? Então, eu prefiro sair. Eu já acabei de tirar tudo da parede, tudo, botei tudo dentro do sal que eu tinha, de vasilha, sei o que, ok. Agora eu vou ligar pro marido, mandar ele descer. Pra mim buscar. Tem que tirar esse negócio aqui. Tirar o banho que tava fora, né? E não sei se ele vai levar agora de manhã, porque ele trabalha fazendo entrega a meio-dia. Então, não sei se ele vai levar agora de manhã ou se ele vai deixar pra poder ir depois das entregas. Vou perguntar ele agora, quando eu subir, né? O local é perto daqui, tá? Não é muito longe, não. E vamos que vamos recomeçar novamente. No dia seguinte... Tia Batia, já é outro dia. Já estamos no nosso novo espaço. Tá uma bagunça. Ignora aquele banheiro. Mas já estamos no nosso novo espaço. É pequenininho, mas tá valendo. Então, vamos começar a arrumar, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Tirar essas barras da parede, pintar e começar a ajeitar minhas coisas. Então, vou começar a trabalhar logo no sábado. Então, eu só tenho quinta e sexta. Então, vamos que vamos. A pior coisa é você tirar tinta preta da parede. Pois é. Gente, é insuportável. E eu já cansei. Já é a terceira mão. E ela tá assim. Então, eu vou esperar secar. Amanhã, eu me estresso com ela. E outra, eu tô aqui toda empatada. A bagunça que tá. Não posso colocar nada na parede, porque eu esqueci de descer a furadeira. Ainda estou sem internet. Morrendo de fome. Já é duas horas da tarde. Meu marido se esqueceu que eu preciso comer. Não me trouxe comida ainda. E ele tem que vir pra instalar o lavatório. Então, estamos com assim ainda. Neste nível. Essa parede, eu não vou me esquecer mais com ela, não. Eu não posso fazer nada nessa parede. Que é a vontade que tem em arrancar todo esse negócio que botaram aqui, tá? E se fosse minha, eu já tinha feito isso. Mas não é. Então, vai ficar assim. Acho que amanhã ela tá bem seca. Aí, eu vejo se eu dou mais uma quarta mão de tinta ou não. Eu preciso só que meu marido chegue com a furadeira pra poder colocar metade das coisas no lugar. Pra eu começar a limpar. No dia seguinte... No dia seguinte... No dia seguinte... Tchau. 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 Enquanto está assim. Essa parte vai ficar vazia. Não sei se a menina ainda vai dividir o espaço comigo. Vai depender muito se a mesa dela vai caber aqui. Mas eu vou mostrar a vocês de outro ângulo como é que está as coisas aqui. Falei a vocês, não está 100% arrumado, mas essa é a visão quando você chega na porta. Essa parede aqui, gente, não teve jeito Não teve jeito Por causa do salito Então Aqui teria que tirar Esse Essa textura, tá? Mas eu vou esperar Mais dois, três dias E eu vou dar de novo Nessa parte aqui pra ver se fica branco Mas, gente, irmão Aqui eu deixei, porque eu tô pensando em comprar cabelo pra vender Então vai ficar Essa bagunça tá aqui no chão ainda Porque eu ainda vou arrumar as prateleiras Cadeira tá ali Bagunça aqui Meus nichos Meus certificados vão ficar aqui desse lado Eu não coloquei o outro porque Não A fita não deu, tá? Então aqui tem o certificado Instituto Mix Certificado do curso de Mega Ré Minha bancada, por enquanto, vai ficar aqui Porque eu não sei Se eu vou fazer o espelho Se eu vou pegar a minha moldura que tá Certo? Então tá aqui assim ainda Cadeira pra limpar Essa cadeira é a cadeira que vai ficar ventilador Vai ficar alguma bagunça Mas eu vou chegar ela pra cá Eu vou comprar uma calha Pra colocar aqui Pra esconder os fios Como eu falei pra vocês Ainda vai rolar Aqui eu não sei se eu vou colocar alguma penteadeira Não sei ainda Tá? Mas essa parede eu vou formar ela Eu vou forrar Se caso a menina não vier Mas querer dividir o espaço comigo Porque ela é manicure Aí eu vou fazer um cantinho do café Aí eu vou comprar um armário E vou colocar aqui Tá? E temos um portão Eu coloquei meu boné ali E quando o marido chega Eu mando ele colocar na parede Mas tá ali por enquanto Por enquanto tá isso aqui, tá? Provavelmente eu devo terminar de arrumar hoje Cansada, mas acabamos Não gravei forrando a tauba E nem colocou os produtos Porque chegou o cliente aqui E eu tive que parar pra atender Tá? Mas ficou assim Aqui ainda vou colocar meus produtos em lixo E eu percebi que preciso comprar botox Ali eu coloquei as progessivas Tá? E botox Aqui tá tudo ali do outro lado Aqui eu coloquei os produtos que eu uso Para tratamento Tá? Então tem rubelita Afarral Prorai Proré Rosa poderosa Fica tudo aqui Aquilo ali é progressiva De formol Que eu normalmente uso Mais orgânica, tá? Lavatório Ficou ali E Estamos aqui Ai Cansada Eu agora vou cortar Elastec Porque amanhã eu tenho um mega ré Para colocar Então vou deixar tudo preparado Eu esqueci de comprar a fita Para colocar o O outro quatro Mas amanhã eu compro Eu compro Cansada gente Mas valeu a pena Ainda tem essa baguncinha aqui Tá? Aqui é lixo Porque ainda vou colocar na parede Na prateleira Ali assim Mas por enquanto Tá ótimo Espaço aqui pra mim Tá maravilhoso Tá? E Obrigada pela companhia Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau